Daí galera que adora um desconto. Hoje o assunto é som de cinema. Afinal qual o melhor honte a ter para comprar? Vamos falar das melhores opções para ajudar você a decidir sua compra. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta desses modelos. Fique até o fim que tem dica de oferta. Séries, e sua programação televisiva preferida com muito mais emoção. O honte a ter com suas saídas de áudio posicionais e qualidade de graves do subwoofer, proporcionam esse efeito e sensação. Confira nossa lista com os melhores honte a ter para comprar. Multilazer, SP268. Começando a lista de melhores home theaters, com um modelo ideal para os usuários que querem melhorar a qualidade de áudio de sua TV com um aparelho de custo mais acessível. O Multilazer SP268 possui 300 watts de potência, 5 caixas de som, e um subwoofer que possibilitam a distribuição personalizada das saídas de áudio. O aparelho apresenta leitor apenas para DVD, mas conta com entrada USB para conexão de pendrive, HD ou SSD externo. Filco PHT690. O home theater da Filco é bastante versátil, e aposta no consumo de conteúdos externos reproduzidos através de dispositivos conectados à sua entrada USB, como um pendrive. O aparelho reproduz os principais formatos de áudio e vídeo, como músicas em MP3 e WMA, e vídeos em MP4 e AV. O aparelho ainda converte o conteúdo dos seus antigos CDs para o formato MP3. Com 480 watts de potência e sistema de som 5.1, o aparelho da Pilco promete aumentar a imersão ao assistir filmes, séries e transmissões esportivas. Para os momentos de descontração, o PHT690 já tem a função karaokê instalado e talvez um dos inconvenientes do aparelho, seja a presença de fios entre as caixas. LG, LH da 625. A LG está entre as principais fabricantes de TV da atualidade, e também disponibiliza no mercado boas opções de home theater. Entre eles o LH da 625 é um modelo bastante completo. Com 1.000 watts de potência e sistema surround 5.1, o aparelho possui ainda o scaling de conteúdos com resolução abaixo do Full HD. Com uma entrada HDMI e outra USB, o aparelho suporta a reprodução de áudios e vídeos em diversos formatos, e através da conexão Bluetooth reproduz músicas do celular para o home theater em poucos toques na tela. Caso você já possua uma TV LG, a função sound 5.1, ele desconecta o aparelho à sua TV sem necessidade de fios. Sony, BDV2100. Subindo um pouco mais na escada do preço dos home theaters está o Sony BDV2100, que também apresenta especificações mais consistentes. Entre as possibilidades de conexão estão o IF, Bluetooth e NFC, raridade em aparelhos dessa faixa de preço. Compatível com som do OB digital, o aparelho possui sistema de som 5.1 e potência de 1.000 watts. O aparelho é totalmente sem fio e mostra-se mais atualizado com reprodução de DVD e Blu-ray, além de comportar as tecnologias do OB digital e Bass Boost. Este último, segundo a Sony, proporciona qualidade sominora que envolve todo o ambiente. O home theater da Sony ainda oferece um design compact e bonito, fácil de instalar em qualquer sala. JBL, BAR 5.1 Tecnicamente a JBL, SB150 é um sound bar, mas está na lista de melhores home theaters por ser melhor que muitas opções atuais. Com o sistema de som 5.1, a barra de áudio conta com subwoofer de 250 mm para tons graves, e as saídas de áudio das duas laterais são destacáveis e funcionam por bateria, dispensando a presença de fios e possibilitando uma ambientação sonora personalizável. A JBL, BAR 5.1 possui potência de 218 watts, três entradas HDMI e compatibilidade com a maioria dos controles remotos das principais fabricantes de televisão. Já a conexão Bluetooth facilita a utilização do aparelho para reproduzir o áudio do smartphone ou tablet. Apesar da facilidade de instalação e uso, o ponto negativo do aparelho está no preço. LG, LHB655NW Outro modelo da LG presente em nossa lista, o aparelho apresenta funções mais sofisticadas e interessantes. Começando pelo design das caixas de som, distribuídas em duas torres que posicionam alto-falantes em uma altura maior e podem facilmente ser colocadas ao lado da televisão. O aparelho possui um sistema de som 5.1 e potência de 1000 watts. Caso a sua TV não conte com conexão Bluetooth, o Home Theater da LG possibilita o uso de fones sem fio para assistir o que quiser em sua TV, sem incomodar quem está próximo com o volume elevado. Além de reprodução de conteúdos do smartphone, com o aplicativo do produto, o usuário pode controlar as principais funções do Home Theater pelo celular. Home Theater Pioneer, HTP 074 O modelo da Pioneer é o primeiro colocado desta lista entre os melhores Home Teaters, por ser um dos mais completos disponíveis atualmente no mercado brasileiro. Embora tenha um sistema de som 5.1, o aparelho é compatível com o sistema de som do BI Atmos com distribuição de canais em 3.2.1. O aparelho também possui o codec de áudio DTS-X, que direciona o áudio de objetos de acordo com sua localização em tela. As saídas HDMI do Home Theater da Pioneer, comportam as tecnologias HDR10, do BI Vision e a resolução 4K a 60fps. Outro ponto de destaque é a personalização das configurações, sendo possível ao usuário salvar até três configurações diferentes no aparelho, como uma para jogos de futebol, outra para filmes de ação e uma última para assistir a shows musicais. Ainda é possível destacar o áudio de diálogos em meio às demais camadas sonoras de um filme ou série. Embora o preço seja elevado, a quantidade de recursos torna o modelo da Pioneer interessante para quem busca modelos com configurações acima do básico. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do Copomestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo!